Olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a nossa coluna de bailarina. Sim? Bora lá? Bora lá, então. Bom, a verdade é que quando a gente faz balé, né? Vamos voltar, vamos antes, vamos antes. Antes da gente fazer balé e ser pessoas normais, né? As pessoas normais que não fazem balé, é natural a gente ter uma determinada curvatura na coluna. Então, a gente tem uma pequena lordose, né? Eu não tenho mais, provavelmente. Mas quando as pessoas não fazem balé, elas têm uma coluna que eu vou colocar uma imagem aqui, ó. Que faz uma pequena lordose na região da cervical. Depois vai fazer uma pequena cifose na região torácica. Depois vai fazer uma pequena lordose na região lombar. Sim? Isso é o normal. A gente bailarina, por a gente trabalhar o tempo todo fechando as costelas, a gente já faz com que essa cifose, né? Que seria natural, ela não aconteça mais. Porque a gente acaba puxando isso aqui pra dentro. Aí a gente cresce, puxa a longa mais ainda pra cima. Sobe o queixo ali pra alinhar, puxando tudo pra cima. Enfim, a gente tenta fazer a nossa coluna perder todas essas curvaturas pra que a gente tenha um eixo melhor para dançar. Sim? Um eixo melhor pra fazer pirueta, pra fazer balance, enfim. Mari, então, balé faz mal. Sim, viver faz mal, né? A gente comer pururuca faz mal, tomar cerveja faz mal, subir escada faz mal, tudo faz mal nessa vida, sim? Não fazer nada e ficar no sofá também faz mal. Eu acho que a grande questão, muitas vezes as pessoas vêm e falam, não, porque balé faz mal. Tudo faz mal, gente. E aí, a grande questão é a gente pensar, não, se existe isso no balé pra que eu dance melhor, eu preciso buscar essa postura. E não é uma postura estática. O balé, ele não busca que a pessoa mude a curvatura dela da coluna, não. Ele busca durante o momento que ela tá dançando. A culpa é nossa de não fazer exercícios que compensem isso, sim? Poucos professores orientam. Quando o professor orienta, o aluno não faz. E aí, acaba ganhando essa retificação linda que eu tenho até hoje na coluna, sim? Quais os problemas disso? Pode ter, pode ficar mais suscetível à hérnia de disco, algumas disfunções aí, sim. Mas eu não vou entrar nisso, tá bom? Porque eu acho que o objetivo não é esse, pelo menos dessa dica de hoje. A dica de hoje é pra você realmente saber o que você pode fazer todos os dias pra minimizar esse efeito do balé na sua coluna. Olha que legal, porque se eu tivesse acesso a um vídeo desse há 20, 30 anos atrás, eu acho que eu não teria a coluna do jeito que eu tenho hoje. Bom, bora lá! Então, vamos lá! Eu vou passar três exercícios de mobilização da coluna, que é pra gente deixar a nossa coluna mais molinha no nosso dia a dia, mas também não perder aquele padrão de tensão que a gente precisa pra hora do balé. Sim, momentos diferentes. Então, a gente vai fazer exercícios que a gente não faz no balé. Normalmente, no balé, a gente faz um suples de vans, a gente alonga as costas, vai lá na frente, volta crescendo lá na frente, né? Então, tudo retinho, assim. Então, aqui a gente vai aprender alguns exercícios pra fazer essa coluna ficar um pouquinho mais maleável, sim? Alguns exercícios de mobilização. Vamos lá! Primeiro exercício que a gente vai fazer é um exercício bem simples. Aliás, todos os exercícios, eles são bem simples. Primeiro exercício, a gente vai ficar de quatro. Nossa, que postura bonita, Mari! Pois é, vamos lá! Estou lá de quatro, coluna bem retinha. Sim, joelhos apoiados. O punho na direção do ombro, tá? Cuidado pra não ficar assim, ok? Não, coloca bem o punho na direção do ombro. E aí, o que é que a gente vai fazer? O movimento é esse aqui, ó. Eu respiro. E aí, eu solto o ar. Aí, eu respiro. E aí, eu solto o ar. Quem faz pilates conhece esse movimento, né? No pilates, acho que eles chamam de gato arrepiado. Então, arrepio do gato, alguma coisa assim. A verdade é essa. A gente vai pensar num gato e eu vou... Conforme eu solto o ar, eu vou empurrar tanto o meu abdômen lá pra dentro que eu vou ficar toda corcundinha, redondinha com as costas. E eu vou olhar pro meu xixi. Sim? Então, eu tô lá, puxei o ar. Soltei. E aí, o que acontece nessa posição? A primeira coisa que tá acontecendo, o meu quadril, ele articula. Certo? Vai ter três articulações nesse movimento. A primeira, o quadril, ele faz esse movimento aqui, ó. A segunda, o tórax sobe. Então, associando os dois, vem o quadril e o tórax subindo lá pra cima, ficando corcundinha. E o terceiro movimento é o da cabeça, olhando lá pro xixi, pra que eu fique toda corcundinha. Sim? Então, são três articulações acontecendo. Depois que eu tô nessa posição, eu vou puxar o ar de novo e na hora de soltar, vão ser três articulações de novo. Meu quadril vai arrebitar o bumbum enquanto o meu peito desce e a minha cabeça olha lá pra frente. E aí, eu puxo o ar e de novo. E quando eu faço isso aqui, eu tô fazendo bastante força pro meu quadril ir pra frente mesmo, tá? Pra pegar bastante aqui, o finalzinho aqui da nossa coluna, tá? E daí, voltei. E é como se eu relaxasse, só olhando pra frente e arrebentando o bumbum. Sim, esse é o primeiro. Quantos exercícios, quantas vezes eu faço desses exercícios, Mari? Pode fazer dez vezes. Sim, puxei o ar. Opa! Neutro. Puxei o ar. Soltei. Puxei. Soltei. Contei um. E puxei. Soltei. Puxei. Soltei. Dois. E assim por diante, dez vezes. Sim. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer todas as vértebras da nossa coluna vertebral se articularem durante esse exercício. Com isso, eu aumento toda a circulação sanguínea que tem ali. Eu mexo com o líquido que tem dentro do disco ali pela própria mobilidade. Então, eu acabo articulando bem dentro da articulação. Além disso, eu trabalho toda a musculatura que está em volta dessas vértebras. E aí, eu consigo ganhar um pouco mais de mobilidade na coluna. Sim. E isso é muito bom. Deixa a nossa coluna, assim, bem relaxada. Não só pra quem faz balé. É um exercício indicado aí pra todo mundo. Mas, pra quem faz balé, é fundamental. Você vai ver a outra vida depois de fazer o exercício. Vamos pro segundo? Bora pro segundo, então. Então, vamos lá. Nosso segundo exercício de mobilização de coluna. Eu vou deixar as pernas lá soltas, tá? No chão. Mas, eu preciso sentar em cima dos isquios. Que são esses ossinhos que tem aqui embaixo do nosso bumbum. Sento bem em cima dos isquios e cresço lá pro teto. Mari, quando eu sento em cima dos isquios, eu não consigo esticar o joelho. Ok, tudo bem. Fica com o joelho dobradinho, tá? Se conseguir, ok. Não precisa ficar aquela tensão de bailarina, sabe? Pés esticados. Não, é relaxado. Perna relaxada. E só aqui que eu tenho que estar bem em cima dos isquios, crescendo lá pra cima. As mãos a gente vai deixar em cima da perna. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou respirar. Conforme eu soltar o ar, eu vou começar a enrolar a minha coluna de cima para baixo. Então, o meu queixo vem para o peito e eu vou enrolando toda a minha coluna lá para o meu xixi. Vou chegar nessa posição aqui, ó. Corcundinha. Aqui, ó, eu já saí de cima dos isquios. Vamos voltar pra explicar de novo. Então, lá, conforme o mesmo movimento que a gente fez de gato, aquelas articulações que eu ensinei no exercício anterior, vai acontecer aqui. Então, conforme eu começo a enrolar o pescoço, o meu quadril aqui que estava em cima dos isquios, ele começa a soltar pra deixar eu fazer esse enrolamento para frente. Agora, na hora de voltar, o meu quadril empurra e eu começo a desenrolar de baixo para cima. Sim? Mas o exercício ainda não é esse. Vamos lá. Só pra você entender o movimento. Então, vamos lá. Tô lá, linda, maravilhosa. Mãozinha soltada lá na frente, sentada em cima dos isquios. Puxei o ar. Conforme eu solto o ar, eu vou descer. Soltei o ar. Cheguei aqui, eu vou descer lá pra frente. Desce. E alonga lá na frente, deixando as costas bem retinhas. Aí, a cabeça fica pra baixo. Costas retinhas. Puxei o ar. Conforme eu solto, vou enrolar de baixo pra cima. Subi. Sim? O exercício completo é esse aqui, ó. Sim. E aí, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que tem três pontos na nossa coluna que precisam ter o nosso foco durante o exercício. O primeiro ponto é cervical. Eu preciso ter esse rolamento do queixo em direção ao pescoço. No balé, a gente trabalha muito tempo com tudo aqui alinhado. Tudo isso aqui fica super forte pra manter essa posição. E a gente trabalha pouca coisa com a cabeça pra baixo. Quase nunca, no máximo, uma reverência e se é que é a baixa cabeça, né? Então, a gente precisa articular bem essa região aqui de cervical, pra gente ganhar bastante mobilidade de cervical e manter ali o máximo possível que a gente conseguir dessa curvatura natural. Sim, que já vem de fábrica, né? E a segunda articulação que a gente precisa pensar é realmente na torácica, né? No balé, a gente trabalha o tempo todo peito pra frente, fechando as costelas e a gente faz uma retificação da torácica. E eu preciso mobilizar toda essa região da minha coluna torácica pra conseguir manter o máximo possível da mobilidade ali. Então, na hora de fazer o movimento, concentre. Cervical, torácica. E aí vem a terceira, que é a região lombar, sim. E muitas vezes a gente não, a gente tem dificuldade pra fazer o encaixe da pelve no balé por falta de mobilização da lombar. Então, esse exercício vai ajudar até a você conseguir encaixar mais o quadril pra frente, tá? Então, foque nessas três regiões na hora de você virar a corcundinha, descê-la pra frente, alonga as três regiões. Opa, cabeça pra baixo. E volta desenrolando, crescendo. Ok? Esse é o nosso segundo exercício. Mari, quantas vezes? Pode fazer dez vezes. Vai e volta. Contou um e assim dois e assim três. Dez vezes. Vamos pro terceiro? Bora lá, terceiro. Bom, nosso terceiro exercício, a gente vai precisar de um bloquinho, tá? Eu tenho aqui um bloquinho de EVA. Se você não tiver um bloquinho de EVA, põe duas, três almofadas, mas que fique bem firme, tá bom? Porque a gente vai sentar em cima. Olha o degrau de uma escada que seja meio baixo. Esse aqui deve ter uns dez a quinze centímetros. Uns quinze centímetros. Dez, vai. Dez, tá bom. Dez. Coloquei lá e aí eu vou sentar em cima do meu bloquinho, sim. E eu vou sentar com os isquios em cima do meu bloquinho. Soltei as pernocas, ok? Esse é um exercício um pouquinho mais avançadinho, tá bom? Se você sentir que não deu pra fazer esse, para lá no exercício dois. Vai trabalhando até você conseguir evoluir pra chegar nesse. Daqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez no exercício dois. Eu vou puxar o ar, soltar enrolando. E aí, ó, meu quadril solta. E eu viro corcundinha. E aí, eu vou descer lá para frente. E daí, eu voltei. Tranquilinho, sim? O que vai acontecer aqui? A gente vai exigir um pouquinho mais dos posteriores da perna nesse exercício. Mas, o grande barato do exercício não é esse. O barato vem agora. Fui lá. Enrolei. Vou ficar aqui. Eu não vou até lá. E aí, eu vou girar o meu tronco. Voltei. E vou lá para o outro lado. Voltei. O que que a gente fez aqui? A gente estava com a coluna completamente corcundinha, articulada, mobilizada. E aí, eu fiz um prolongamento dessa região que faz com que o meu tronco, essa lateral do meu tronco, alongue também. Então, eu estava lá, corcundinha, daqui, corcundinha, daqui. Eu fiz esse movimento. Apoiei uma mão no chão e fui com essa mão aqui lá longe. E aí, eu promovo um alongamento toda essa região aqui do meu tronco. E aí, eu volto devagar. Cuidado na hora de ir lá longe para não levar o ombro. Sim, não é o braço. Você vai sentir desde aqui de baixo uma puxada mesmo, como se essa parte toda aqui estivesse tentando alcançar lá longe. Não é o braço ir para lá. Sim, é o tronco que está empurrando o meu braço para lá. E aí, eu volto devagar. Tudo bem? Deixa eu fazer uma vez de frente, só para ter certeza que você vai ver de todos os ângulos possíveis. Porque esse é um pouquinho mais diferente para fazer. Não digo nem difícil, diferente. Então, estou lá sentadinha, linda, maravilhosa. Puxei o ar. Soltei. Fiquei corcundinha. Apoie uma mão no chão, porque eu não quero que você balance, ok? Olha só, se eu quiser ir mais longe, eu vou. E aí, eu perdi todo o alongamento. Percebe? Então, você vai chegar num ponto em que o alongamento está lá nas costas. Se eu pensar em alcançar alguma coisa aqui, eu vou querer levar a perna, braço, tudo. Vou jogar o peso do corpo em cima dessa mão que está no chão. Não é isso. Eu continuo exatamente na mesma posição e só faço uma torcida nas costas para alongar todo o meu tronco, lateral do meu tronco e voltar e subir desenrolando. Tudo bem? Pense nisso. Vou fazer do outro lado. Ai, delícia. Esse aqui eu fico horas fazendo se deixar. Tudo bem? Bom, faça muito desses exercícios. Pode fazer dez vezes cada lado desse de mobilização também. Mari, pode fazer todo dia? Pode, deve. Quanto mais você fizer, melhor vai ser para a sua coluna. Mais mobilidade ela vai ter e mais difícil, digamos assim, vai ficar para ela realmente ficar fixa numa posição que é o que acontece ali no balé. Sim, mas isso é para o resto da vida, tá? Tem que fazer, ok? Espero que você tenha gostado da dica de hoje. Se gostou, não esqueça de dar um curtir aqui embaixo. Além disso, a gente está com dicas aqui no YouTube todos os dias, então se inscreva no canal. E a gente está também no Facebook, Instagram, Spotify, Blog, Lista VIP, WhatsApp, em vários lugares. E a gente se vê na próxima dica. Até mais! E a gente está com dicas.